A Magestra tem a opção de presente para os pequenos também, agora dia da criança chegando. Às vezes a gente não sabe o que comprar para a criança, né Mariana? Que tamanho que é? Será que eu vou acertar o tamanho? Então a opção hoje é um presente que é super fácil acertar, né? São as toalhas de banho. Para as meninas da Ladybug, Miraculous. Depois temos a da Princesa Sofia. Ai, amam também, né? Essa daqui que é a veludada, que ela não é a toalhada, é o modelo veludado dela. Que graça. Aí temos essa da Barbie também. A Barbie é Barbie sempre, né? Não tem como errar, né? E tem para os meninos também, né? Essa é a galinha pintadinha, já para os menores, né? Para os menores, olha. E para os maiores a gente tem do Superman. E isso a partir de quanto as toalhas? As toalhas, Rô, elas variam, assim, a partir de R$ 23,90. Aham, ótimo. As avelunadas são um pouquinho mais caras. Ah, tá. Depois aqui a gente tem os roupões. Roupão é um presente excelente, porque... Como que é, Mar? É PMG? Isso. Ele vem para a gente PMG. A partir de uma idade de uns 4, 3... Isso, a gente tem. De 3 anos já tem. É de 3, eu acho que é 12 anos. Os meninos, olha. De 3 a 12, um pouco maior. Tem para as meninas também, olha. Olha, esse é veludado. Ai, gente, olha isso. A partir de quantos roupões? A partir de R$ 56,90. R$ 56,00. Esse também. Isso. Ai, gente, olha que graça. A gente tem a Branca de Neve. E também a partir de 3 anos até 12 anos. Isso. Mais ou menos. Tem para os bebês também. Ai, olha, gente. E é super fácil acertar, né? E usa bastante. Usa. Então, esse daqui é bem pequenininho. Gente, olha isso. Que graça. Na faixa de quanto? Também, na faixa de R$ 56,90. Ótimo. Um bom presente, fácil acertar, da Magestra. Tem também as bonecas e bonecos, né? Olha que gracinha esse aqui. Gente, de vestir de jardineira jeans. Ai, se pode. Dá uma graça, né? A partir de quanto, Mar? As bonecas, as de meninas, né? Na faixa de R$ 69,90. Aí, os meninos que são menorzinhos, R$ 39,90. R$ 39,90 esses aqui, né? Olha que graça. Gente, olha que capricho. O vestido dela. Olha. A gente tem várias opções de cores também e modelos. É aquele presente. Não sei que tamanho que tá. O que eu faço? O que eu compro, né? É uma boneca, uma boa opção. E elas amam, né? Nem falha. Com certeza. A Magestra fica aqui em Santa Terezinha. Próximo, a Praça Central de Santa Terezinha. Não tem como errar. Se você preferir, já gostou da boneca, gostou da tua... Entra em contato com a Magestra pelo WhatsApp. Ela leva pra você. O ato número? 9-8-4-26-0-1-6-4. E a Magestra aqui em Santa Terezinha fica na Virgílio Silva Fagundes. Próximo, a Praça Central. Não tem como errar. Super fácil, né? É. É. Se você quiser ver 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 se quiser ver se você quiser ver se quiser ver se quiser ver se você quiser ver se quiser ver se você quiser ver se 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 você quiser ver se 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 você quiser ver se 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 você quiser ver se quiser ver se quiser ver se quiser ver se quiser ver se